Mel nesse trem, a festa! Mel nesse trem, a festa! Me diz aí menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem! Com Kleber e Cauã! Um dos melhores shows sertanejos da atualidade, direto de Goiânia. E mais, Gisele Moura, com o melhor da moda sertaneja! Kleber e Cauã, neste sábado, na Califórnia Bud. E você tem mel nesse trem! E você tem mel nesse trem!